Eu falo ou você fala? Não, é melhor eu falar. Você quer falar longe das câmeras ou você quer falar aqui nas câmeras mesmo? Brinde à natureza, regando as plantas, pô. Fala, ousados! Fábio Loi, mais uma vez, aqui em São Paulo, na Praça Roosevelt. Tô aqui pra substituir o Luiz Desiró, que ele tá lá no Piauí agora. Tô aqui pra trazer o conteúdo que vocês gostam tanto, que é o quadro Infiéis. Antes de a gente ir atrás do nosso casal, não se esquece de curtir, se inscrever, deixar o like, comentar, ativar a notificação, que vai ajudar a gente. E mais uma coisa, antes de a gente ir atrás do nosso casal, se você estiver desconfiado do seu parceiro, parceira, que tá tendo uma identidade secreta, o link que vai estar passando aqui embaixo é pra você clicar nele e a gente vai atrás desse B.O. pra você. Beleza? Vamos atrás do nosso casal? Olá, gente. Bom dia. Tudo bem? Prazer. É bom dia ou é boa tarde? Boa tarde. Bom dia, bom dia. Tá sabendo legal. Eu me chamo Pablo, tá? Faço parte do canal Ousadia. A gente tá aqui pra fazer uma brincadeira com os casais que vêm passar o dia aqui em São Paulo, tá? Eu vou explicar pra vocês como funciona. Vocês são casados, né? Não, ainda não. Namorados ainda? Quanto tempo já? Cinco anos. Eita, nós. Quase casado já, hein? Ó, a brincadeira é basicamente o quê? A gente testa a fidelidade do pessoal. Vocês acham que existe fidelidade hoje em dia ou não? Sim. Vocês se consideram fiéis ou não fiéis? Fiéis. Então vamos lá. Ó, a brincadeira é basicamente a seguinte. Eu fico cinco minutos com o celular de vocês, com cada um, pra ver se tem alguma coisa anormal. Se tiver uma coisa anormal, não tem cachê. Se eu ver alguma coisa... Não, ao contrário, gente. Tô confundindo o quadro já. Você parece burro! Se eu ver alguma coisa no celular de vocês, não vai ter o cachê. Se tiver passar batido, aí vocês ganham cem reais cada um. Vocês topam a brincadeira? Eu topo. Não, amor. Ah, acho melhor não. Não, não, não. Por quê? Ah, porque tem coisas no meu celular que podem ser interpretadas de outra forma. Mas não é nada, nada... Tipo uma infidelidadezinha? Não, jamais. Infidelidade, jamais. Produção, pode dar cem reais a mais? Trezentão. Vocês já estão no centro de São Paulo? Dá pra vocês fazerem uma coisinha mais, mais tarde? Já ajuda pra nossa casa? Como assim casa? Vocês vão morar sozinhos? É, a gente tá tentando, né? Planejando morar juntos. E aí, bora ou não? Bora, vai. Aê, pô. Vou começar com o celular de... Dela, né? Dela? Não, certo. Ó, como o público gosta de ver treta, gosta de ver sangue, é o celular dela que nós estamos desconfiados. Já o dela vai ficar por último. Vamos começar com o seu. Vamos lá, você desbloqueia ele pra mim? Obrigado. Vamos lá. Como que vocês se conheceram aí, quanto eu mexo aqui? Bom, a gente se conheceu na faculdade. Ela faz arquitetura. Eu faço arquitetura, tô estagiando em arquitetura. E eu fazia marketing. Você fazia marketing? Que da hora. Fala pra mim então aqui, ó. Quem que é a Roberta? Roberta? É só uma cliente, só. Cliente? Conhece essa Roberta? Não, não conheço a Roberta. Pode ver o que que tem aí de Roberta. Não tem nada. Não vai achar nada. Pode clicar na Roberta? Pode, clica aí. Vamos lá. Você trabalha com o que mesmo? É, venda de produtos eletrônicos. Venda e arrumo também. Ah, você tem uma loja de eletrônica e tal. Ah, cara, aqui com a Roberta é cliente, né? Mais conversa entre eles aqui, tipo... Ela mandando negócio de cabo, ele mandando foto, ó, pra você ver. Tá passada? Não, é o que eu espero. É o que eu espero. É o mínimo, né? É o mínimo, né? Cinco anos de relacionamento. Então vamos lá. Tem alguém que você desconfie? Na verdade eu desconfio de todo mundo porque ele vive com o celular na mão. É, eu vivo com o celular na mão porque ele é o meu método de renda, né? Minha fonte de renda. Sem ele como que eu ia conseguir? Não, eu sei, mas até aqui comigo ele tava aqui no celular. A gente aproveita... Nem é pra aproveitar o nosso momento juntos e você ficar no celular. Mas amor, você sabe como que é as coisas. Eu preciso trabalhar. Eu sei que você precisa trabalhar, mas a gente tem o nosso tempo também, meu. Eu sei, a gente tá aqui, não tá? Sim. Então. Tudo bem. Desculpa. Vocês são muito fofos, meu Deus do céu. Então vamos lá, responde pra mim quem que é a Tati. Tati é uma cliente também. Cliente? Pode clicar, conhece? Não. Você não conhece nenhuma cliente dele? Não, porque é o trabalho dele, eu nem me intrometo. Vamos lá, vou clicar aqui. Cliente mesmo? Sim. Fez um monte de coraçãozinho? Sim. Tá de brincadeira, né? Ó, ela manda bastante coraçãozinho pra ele. Figurinha. Mas, tipo assim, é tudo da parte dela. Ele parece que tá de boa. É só uma forma só pra falar. Mas é profissionalismo, né? Sim, ele tá sendo profissional. Tá sendo profissional. Passou também, Tati? Passou. Grupo de amigo. Vamos ver. Vitor. Vitor. Vitor é um amigo meu. Amigo seu? Do rolê? Inclusive... Isso, agora vai. Solta, mãe, a conta. Inclusive, o que acontece? Ele batalhou muito, muito, muito pra conseguir montar a lojinha dele. Trabalha de noite, arduamente. E esse amigo Vitor dele comprou um monte de coisa e faz três meses que não paga. Mas posta foto na balada, posta foto viajando, posta foto aqui e ali. Tipo assim, maior desrespeito com ele. Diz que é amigo, né? Amigo de amigo não tem nada. Se fosse seu amigo mesmo, tava colaborando com seu trabalho. Ah, mas é porque ele tem uma situação bem difícil, sabe? E aí eu entendo o cara também, pô. Lô, também. E outra, é pouco dinheiro também, mas... Mas não importa o dinheiro que a gente pode guardar pra gente poder comprar a nossa casa. É, mas isso aí não vai fazer falta pra gente não, meu. Você sabe o dia de amanhã? Isso! Você sabe que é um minuto, dois minutos que pode acontecer? Não sabe, amor. Não, não sei, mas a gente dá um jeito, qualquer coisa. Verdade, dá mais tempo de pandemia, né? É, agora tá todo mundo apertado. Ô, mas ó, vou me intrometer aqui bem rápido, tá? Esse Vitor aqui, ele é bem folgado, hein? Ah, não é, mano. Ah, ele te pediu 200 reais ontem, não emprestou? Ah, é porque ele tava precisando, tava passando... Tá de brincadeira. Ele tá te devendo e você ainda empresta seu dinheiro pra ele, pra ele ficar te devendo mais. Ele precisava pagar a conta de luz. Amor, ele tava num rolê no final de semana. Ah, mas aí, vai saber se as outras pessoas pagaram pra ele, sei lá? Não, sério, você é muito besta. Sério. Você sabe que eu... Não, 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 não. Você sabe que eu tenho um coração bom, você... Mas aí já é demais, ter um coração bom, ok, mas... Não, mas eu vou deixar o cara cortar a luz do cara? Pra ele ir no Burger King, né? É, pra ele ficar na balada? Não, mas isso aí... Toma banho gelado, folgado. Ah, não. É a técnica de coach, né? É, esquentar água lá na canequinha, tá tirando, né? Vou fazer um apelo aqui pra câmera. Vitor, paga o casal, pô. Na moral, paga eles. Pra eles comprarem a casa deles. Faz isso não, Vitor. Tão feio. Eu quero meu dinheiro hoje. Vocês já começaram a botar sexto aí, eu quero meu dinheiro hoje, viu? Eu vou passar aí. Eu quero meu dinheiro hoje. Vamos lá. Vitor, Vitor, Vitor... Grupo, grupo de eletrônica... Vou entrar no seu Instagram, pode? Pode. Direct do Instagram dele aqui tem bastante reação de mulher, no caso. Inclusive, essa daqui é a foto daquela moça que ele tava conversando aqui, ele disse que é cliente. É, cliente mesmo. De Instagram? Sim. Eu uso o Instagram também como ferramenta, né? Pra poder... O que eu posso dizer é, se ele não tiver dando moral, ok, né? O que importa é isso. Você sabe que eu só tenho um olho pra você, né? Ah. Ó, mas é aqui, ó. É mais, tipo, da parte dela, mais uma vez. Tipo, ela reagindo, mandando foguinho. O que você acha que quer dizer o foguinho? Ah, sei lá, tá... Chama. Tá ansiosa com... Você manda a paixão, tá acesa? Só se for dentro dela, só. Eu tô suave, tô tranquilo. Você só é um homem de uma mulher só? Eu só. Só um. Só um. Cara, vamos lá. No Instagram não tem nada. Aqui também não tem mais nada. No WhatsApp. Cara, esse homem é fiel. Esse homem te ama. Olha ela, como se não soubesse, né? É. Ó, celular bloqueadinho, tá? Obrigado. Caxias você já tem. Agora chegou a vez da moça. Cabelo de fogo. Chama. É... Chama. Mas não pode ser... Chama. Não pode ser... Chama. Não pode ser... Chama. Tem que ser o seu também. Porque sim, senão não vai valer o cachê, hein? Sério? Quem não deve, não teme. Mostra aí. Mais uma vez. Quem não deve, não teme. Chama. Você desbloqueia pra mim? Não pode ser só o dele, tem certeza? É, eu confio nela. Não sei nem por que ela tá com essa reação que ela tá aí, mas... O que que foi, mulher? Conta aí. Nada, não tem nada. Mas tudo bem. Liberou? Isso, Maria. Soltou? Tá tremendo, meu Deus. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Vou fazer igual eu fiz com ele, hein? Vou entrar no WhatsApp. Maurício, conhece? Não. Esse é meu amigo mesmo, da época de faculdade. Colega, né? Não é nem amigo. Posso clicar aqui? Pode. Pode. Vamos lá, Maurício. Ah, você tá contando aqui pra ele que vocês brigaram esses dias? Faz uma semana, mais ou menos, né? Uma semana. Você contou aqui pra ele que vocês brigaram, daí ele falou assim pra você... Pode ficar tranquila com a coisa, você pode dormir aqui em casa. Como assim? Não. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Se tiver tudo bem pra você, pode dormir aqui em casa. Não, mas não foi nesse sentido de maldade. E qual foi o sentido? E eu não fui dormir na casa dele. Não, mas tá, mas o cara mandou... Vamos. Tá bom, mas aí eu ignorei. Pode ver que eu só falei, ok, já era. Na verdade, ela falou, tá bom. E um ponto final. Já era. Depois disso não teve mais nenhuma conversa. Talvez ele se tocou. É. Espero, né? Se não se tocou, a gente manda um áudio nós dois pra ele aqui. Vamos mandar, vamos mandar. Vamos lá. Paulo, quem que é Paulo? Paulo é colega também. Colega? Pode clicar? Pode, do estágio. Paulo, deixa eu ver. Emojizinho de coração. Figurinha. Perguntando se você dormiu bem, bebê. O que você tá fazendo hoje? Tá disponível terça pra dar um rolê, tomar uma cerveja. É. Só... Só o quê? Só. Nada demais. Ele é meu colega do estágio. Ele tá perguntando... Te mandando coraçãozinho, os bagulho também. Tem, mas não... Da minha parte não tem maldade. Eu acredito que ele também não. Não tem maldade, mano? Eu conheço homem, eu sei como que homem é e não é... Você é assim? Não, mano. Faço isso, mas... Geralmente, né? Os caras que ficam mandando esse bagulho aí... Não tem nenhum tipo de segunda intenção. Pode ficar tranquilo. É, espero. Porque eu me f*** o dia inteiro pra poder fazer a nossa casa. Pra poder construir o nosso futuro. E você fica mandando mensagem pra esse cara aí, mano? Não, não. Não é ideia errada isso daí. Não gostei, não. Ó, ele perguntou assim... Ó, seu namorado dormiu? Tem como entrar em cal? Cal? Cal é online. Ligação online. Só que ela não respondeu. Mas ele tá provocando aqui, ó. Eu não tô dando moral. Mano, esse cara chega até sem conveniente, ó. Oi! 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 Ah, caralho. Não, não, não. Assim não dá. Amor, não tem... Mas eu não tô dando moral pra ele, meu. Ó, vamos bloquear? A gente não vai brigar por causa disso. Ah, como ela é fofa. Não vai ser fofa disso que a gente vai brigar. Segue a vida. Isso pra mim tanto faz, tanto fez. É uma pessoa que... Entendeu? Foi infidelidade, produção? Não, mas não acabamos de ver ainda. Pensei que eu tivesse acabado. Não, tem mais coisa ainda pra gente ver. Mulher, ela tá numa vontade de deixar a gente ver o celular? Não pode... Já viu, já. Não tá ótimo. Então, vai. O que você tá escondendo? Nada, não tô escondendo nada. Só acho que já viu o suficiente. Você acha que ela tá escondendo alguma coisa? Não sei, tá estranha essa reação dela. Eu acho que não. Você já viu ela desse jeito? Não, nunca vi a primeira vez. Tá doente? Não, não tá doente. Quer terminar com ele? Não, lógico que não. Vamos lá. Geralmente, quando a mulher tá assim... Ou ela tá traindo, coisa que eu acho que ela não tá fazendo. Ou ela tem um segredo pra falar. E geralmente segredo a gente conta pras melhores amigas. Quem que é sua melhor amiga? A Bia. Então vamos entrar na conversa da Bia. Não, não precisa entrar na conversa dela. Tá até fixada. Entrei, Bia. São muitos textos... Ai, meu Deus. Que foi, mulher? O que foi? Eu tô dando água. O que você tem? Isso que é água. Quero, eu quero água. Produção, traz uma água. Você tem aí? Vai tomando água aqui que eu vou entender a situação. O que que foi? Ei. Não, não. Bom, já entendi aqui. O que que é? Eu falo ou você fala? Não, é melhor eu falar. Você quer falar longe das câmeras ou você quer falar aqui nas câmeras mesmo? Já que eu tô aqui, vamos falar. Vem cá, amor. Vida. Eu não queria contar agora. Queria esperar mais um pouco. Mas a nossa casa vai ter que esperar. Porque eu tô grávida. Mentira. Você tá zoando, né? Não, tô falando sério. Tá zoando, né? Não. É brincadeira. Eu tô nem comendo a zoeira porque a gente acabou de... Conheci vocês agora, pô. Aqueles vídeos de pegadinha do que passa nos canais lá. Não, não é não. Olha aqui, ó. Teste de gravidez que ela mandou pra amiga. Dois ainda. Calma, respira. Eu também tenho papai. Gente, como eles são fofos. Vocês vão me chamar pra puxar de bebê? Sim. Já tem nome, já? Não, nem a gente nem... Olha o desespero dele. Eu tenho que ligar pra minha mãe. Não, calma. Espera, espera. Não liga agora. Vamos, né, conversar, decidir como vão ser as coisas, né? Melhor não contar pra ninguém ainda. Tá bom, tá bom. E aí, tá feliz, futuro papai? Tô pra caralho. Esperava isso ou não? Não. Nem eu? Vocês vão me chamar pra puxar de bebê? Não, é sério. Se não fosse, eu acho que talvez essa forma inusitada não ia demorar um pouco mais pra contar porque eu tava com muito medo da reação dele. Você achou que ele não ia aceitar? Não que ele não fosse aceitar, mas eu pensei que ele pudesse talvez, sei lá, meio que rejeitar. Não sei, porque a gente tá numa fase tentando construir algo ainda, né? E a gente vai pular um passo. Faz sentido. Mas, ó, como a gente tem uma notícia maravilhosa, final da apresentação aqui, vocês vão pegar o cachê com o pessoal da produção ali, eles vão fazer o pix pra vocês. E mais uma vez, Vitor, agora você tem que pagar mesmo, pessoal. Que agora a situação apertou, hein? Beleza? Dois fiéis. Dinheiro ali com a produção, beleza? Beleza. Boa sorte pra vocês. Obrigado. E vai ter o parte 2 lá no chá de bebê deles, hein? Aí quando vocês casarem de verdade, a gente faz o infiéis parte 2 com vocês. Fechado. Ousados, esse foi o vídeo de hoje. Não foi infidelidade. Pelo contrário, gerou uma vida. Não se esquece de você se inscrever, curtir, deixar o like. E lembre-se, se estiver desconfiado do seu parceiro, o link que tá passando aqui abaixo, a gente vai resolver pra você. Falou! Ousados, esse foi o vídeo de hoje.